Vozes do CCC, que abençoem esse lugar em nome de Jesus. Tem duas. Tem duas. Aqui o beijo a mim. Criança feliz. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Está aqui o homem mais feliz da terra, não é? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Senhor, obrigada, Pai, nessa manhã de estratégia, nessa segunda-feira, nessa mesa, Senhor, de aliança. Nós queremos declarar nossa vitória, Pai, em nome de Jesus. Nossa vitória que está na nossa base, que está no nosso fundamento, naquilo que nós estamos fundamentados, que é a Tua Palavra, que são os nossos valores. E em nome de Jesus nós declaramos todo o veneno da serpente, tudo que vem para trazer, Senhor, roubo, mentira, divisão, fofoca, espírito de engano, para roubar a promessa, para nos tirar do lugar que o Senhor nos colocou. Nós agora denunciamos em nome de Jesus, pisamos em nome de Jesus e declaramos, Senhor, que vamos saltar muralhas, vamos correr, Senhor, vamos alcançar os lugares que o Senhor tem para nossa vida, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, que pela verdade nós vamos vencer, pela aliança que nós temos contigo e nessa semana de aliança, nós declaramos a nossa aliança contigo, com a palavra, com a Tua revelação, aquilo que nos preserva, aquilo que nos protege. Em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos, abençoa, Senhor, aonde chega essa transmissão, aonde chega a nossa voz, que todo engano saia, que toda divisão caia por terra, que toda paralisia seja agora, Senhor, quebrada em nome de Jesus. Move os Teus filhos para a voz do chamado, move os Teus filhos para o altar, move os Teus filhos para o resultado que o Senhor deseja, Pai, em nome de Jesus. E nós declaramos que não há veneno nenhum, Senhor, que possa tocar a nossa vida, nós somos, Senhor, marcados pelo Teu sangue, nós temos a autoridade do sangue de Jesus, a autoridade para pisar a serpente, a autoridade para o próximo passo, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, bebe o teu copo com água, em nome de Jesus. Isso aí traz água para todo mundo aí, para não faltar água para ninguém aí, glória a Deus, pode beber um pouco de água aqui, que é a ceia coletiva de água.